Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês essa casa que está à venda no condomínio Campos do Conde. Para mais informações que não tiver aqui no vídeo, você pode conferir a descrição do vídeo que vai ter todas as informações como a metragem, os valores, então você pode conferir. Aqui na fachada nós temos uma porta ripada em alumínio, os puxadores em alumínio com a fechadura eletrônica. Na pintura da fachada nós temos um cimento queimado, um tom de cinza, cromo, que é um cinza mais claro. Temos uma janela para fazer a iluminação natural compondo com arandelas na parte de cima. E aqui para o lado de fora na garagem nós temos um acesso lateral por uma porta em esquadria de alumínio, uma porta aqui no acesso lateral, com um corredor lateral também. E a iluminação é feita por Paflon em LED. Na parte da frente nós temos uma rampa para dois carros na garagem e a parte da parte da área permeável aqui contendo grama. E a parte de fora aqui nas laterais, nas vigas, foram aplicadas texturas projetadas. Então vamos para a parte interna da casa. Logo entrando nós temos a sala, sala, então nós temos pontos de tomadas aqui nos dois lados das paredes, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Temos um interruptor logo na entrada aqui. É uma sala bem ampla, rebaixada com gesso, te dando a possibilidade de fazer sua iluminação personalizada, mas já está rebaixada com gesso. O piso é um porcelanato, olha os veios que lindos que são os veios deste porcelanato. Então vários pontos de tomado que é importante para a disponibilidade dos móveis, né? Caso você queira modificar a disposição dos móveis produtos futuramente. E entrando aqui, após a sala, nós temos separado uma cozinha, uma bancada em preto São Gabriel, granito preto São Gabriel. E ela é integrada com a churrasqueira contendo uma esquadria de ilumínio, aqui que você pode rebater para os dois lados. Temos revestimento na parte molhada da cozinha, que é acompanhando o piso também do chão, né? Torneira, monocomando, aqui quente e fria, né? E temos também aqui uma dispensa, olha, com o quadro de disjuntores, né? Já vem um tanque, revestimento na área molhada também, pontos de tomada 110, 220. Temos aqui registros também, caso precise fazer manutenção. Uma clarabóia aqui em cima para iluminação também. E aqui voltando para a cozinha, todas em preto, granito São Gabriel. Você pode utilizar armários na parte de baixo, também da casa, olha aqui. Pontos de esgoto, elétrica, tudo pronto para o uso. Tomada, saída para filtro de água, caso você queira adicionar um pouco de água. E essa integração aqui é perfeita, né? Porque se você estiver fazendo um churrasco, você pode utilizar a churrasqueira aqui integrada com a parte de dentro também. Temos a churrasqueira aqui em alumínio, temos ponto de iluminação para churrasqueira aqui já passada, temos uma torneira gourmet aqui também, né? De início. Pontos de tomada, pode ser adicionado armários na parte de baixo também. E também adicionado a parte do porcelanato, né? Do revestimento na área molhada aqui. Do lado direito, temos assim como a fachada, temos textura projetada, já pintada. E olha só essa área gourmet integrada que linda. Temos um ofurô ali. Olha, a integração desse ambiente é magnífico, é muito bonito. Com a churrasqueira, com a piscina, você pode pôr cadeiras, espreguiçadeiras aqui. Arandelas na parede. Temos um ponto de água aqui para lavar o quintal. Casa de máquinas, temos aqui também, né? Embutido no piso. A piscina, né? O furô aqui. E temos esse corredor que dá para a garagem, contendo aqui para o lado de fora um banheiro social, né? Com pia, o vaso, né? Para visita ou para você que estiver curtindo aqui fora não entrar pela casa e molhar, né? Então, bem disposto. Aqui já temos uma porta-balcão até o teto. Olha que linda essa porta-balcão. Até o teto. Maravilhosa. Entrando aqui, ambiente iluminado já natural, né? Uma iluminação natural por causa dessa porta bem grande aqui em esquadrilha de alumínio. Temos uma folha de vidro aqui também, ó. Folha de vidro, né? Caso você queira deixar só na folha de vidro ou a folha de alumínio blackout e a folha que tem a passagem aqui. Então, caso você queira deixar um ambiente mais escurinho, né? Você vai usar a folha blackout. Então, temos iluminação aqui também, né? Vários pontos de iluminação, vários pontos de tomada aqui também. E aqui em cima temos um ponto de ar-condicionado. Essa é a suíte. Então, nós temos um banheiro aqui já com uma pia. Olha que linda essa pia. Também esculpida no preto São Gabriel. Uma torneira com saída de água quente e fria também. Iluminação e tomada. Linda aqui. E para o lado esquerdo, nós temos o vaso e o chuveiro com divisão. Com esse vidro jateado e esquadrilhas de alumínio também. Olha, não tem trilho embaixo. Fica muito bonito este acabamento. E um vaso com bacia acoplada. Chuveiro aqui. Já temos os dois comandos, né? De água quente e fria. Caso eu precise fazer manutenção, também tem aqui essa parte dos registros. Temos revestimentos nas paredes. Uma janela. Caso você queira colocar um box até o teto, Você deixa a janela aberta aqui para a ventilação. E piso porcelanato no chão também, num tom amadeirado. Esse banheiro, este quarto, essa suíte é incrível. Bem espaçosa, bem integrada. E aqui temos no corredor mais um quarto. Pode ser escritório ou pode ser um quarto. Um espaço para fazer um roupeiro aqui. Iluminação natural também, muito importante. Pontos de tomada. E aqui temos este banheiro. Também com cuba sobreposta, né? Cuba sobreposta branca. Preto São Gabriel na pedra. Temos torneira monocomando aqui também. Revestimento, olha que revestimento diferente. Revestimento bonito, de qualidade. É um piso de 1,20m por 60. Olha só. Este banheiro também é bem bonito. Cimento queimado na parede esquerda. E aqui um tipo de nicho diferente. Não é um nicho embutido na parede, né? É uma pedra. E aí nós temos aqui um vazão de água, né? Para pingar água aqui embaixo e não acumular. Janela também, caso você queira colocar um box até o teto. Temos os registros de qualidade aqui também. E esse é o banheiro que vai atender estes dois quartos aqui. E para finalizar, o último quarto que temos aqui, ó. O último quarto também com iluminação natural. Pontos de tomadas, de iluminação. Um ponto aqui também para colocar ar-condicionado. Então as casas são todas bem acabadas. Acabados com maçanetas de qualidade, porte de qualidade. Batentes de qualidade também. É uma casa muito bem acabada. É um acabamento muito bom. E você pode personalizar como móveis, iluminação. Isso tudo você encontra aqui, este imóvel, na FIG Negócios Imobiliários. Que o telefone também está na descrição. Até o próximo vídeo.